E aí pessoal, tudo bem? Falar mais de Série C do Campeonato Brasileiro porque no último fim de semana subiram os outros dois times que estavam faltando. No fim de semana anterior já tinham subido Volta Redonda e Remo. Agora neste fim de semana que foi realizada a última rodada, Volta Redonda e Remo subiram com uma rodada de antecipação, subiram Ferroviária e Atletique de Minas Gerais. Mas vamos falar primeiro da Ferroviária. Porque é um clube que está querendo dar esse passo já há muito tempo. A Ferroviária se organizou, tem investido, tem trabalhado para chegar pelo menos à Série B do Campeonato Brasileiro há muito tempo. E fica uma sensação até de que esse processo foi muito atrasado, esse processo já deveria ter dado esse resultado muito antes. De qualquer forma, dá para dizer também que, enfim, um trabalho de longo prazo está tendo os seus frutos. A Ferroviária é um clube super tradicional do interior de São Paulo, da cidade de Araraquara. É um clube que teve grandes momentos ali, até nos anos 60. Jogou a primeira divisão do Campeonato Paulista durante muito tempo. E a partir dos anos 90, década de 2000, teve muitas crises financeiras. A Ferroviária chegou a abaixar bastante em divisões do futebol paulista. Até que ela se reorganiza. E se reorganiza como uma SA, como um clube empresa. Não existia ainda o mecanismo de SAF na época. A Ferroviária começa a se capitalizar. A Prefeitura de Araraquara também colabora com uma reforma do estádio. Então, a Fonte Luminosa vira Arena. Todo estádio novo agora ganha o nome de Arena. Mas já faz alguns anos, já faz bons anos ali que a Fonte Luminosa original virou Arena. A Fonte Luminosa foi totalmente refeito. É um estádio que, por exemplo, é um dos principais estádios em Copa São Paulo, porque tem muito boa estrutura. É um estádio para o nível do futebol de interior do Brasil. É um estádio com boa capacidade, conforto, boas instalações. Então, sempre recebe um grupo de time grande na Copa São Paulo, por exemplo. Na Copinha. Vez ou outra, clube grande, quando ficou sem estádio, por causa de show, por causa do reforma, sei lá o quê. Mandou jogo lá. O Palmeiras, principalmente, mandou muito jogo em Araraquara. Então, assim, deu uma revivida no futebol de Araraquara e a Ferroviária começou a crescer. E também porque tinha dinheiro. Primeiro, o dinheiro do Saul Klein, que é herdeiro das Casas Bahia. E a família dele, e ele investiu muito no São Caetano. Fizeram parte daquele sucesso do São Caetano no começo da década de 2000, mas depois ele começou a investir na Ferroviária. Daí, houve várias denúncias absurdas, absurdas, assim, os casos escabrosos, né, envolvendo ele. E acabou se afastando e a Ferroviária acabou, a SAF da Ferroviária acabou ficando com o empresário Juliano Bertolucci e com o filho dele. Que são eles que tocam mais os investimentos na Ferroviária de hoje. Mas a Ferroviária, nesse período todo, acabou não oscilando tanto, assim, até que a Ferroviária soube lidar com essa transição. Mas é um clube que começou a investir, começou a trazer jogador, voltou à primeira divisão no Campeonato Paulista depois de muito tempo. E fazendo sempre campanhas interessantes, jogando mata-mata de Campeonato Paulista. Mas a Ferroviária, nas divisões nacionais, não conseguia sair do lugar. Não conseguia passar pela Série D, que é um mata-mata muito cruel. Eu já falei aqui, a Série D é a divisão mais difícil do futebol brasileiro. Aí a gente tá considerando, não tô falando que é mais difícil porque eu tenho um nível técnico mais alto. Mas pra quem está disputando ela, que é um time que vai ter recursos mais limitados, é muito difícil, ela é muito cruel. Então, a Ferroviária é um daqueles clubes que trabalhou muitos anos pra sair da Série D e não conseguia. Porque sempre ficava no mata-mata, teve ano que caiu nas quartas de final ali, a uma fase de subir e não subia. E quando parecia, já que já tava perdendo fôlego, a Ferroviária foi rebaixada no Campeonato Paulista. A Ferroviária consegue subir da D pra C. Quando parecia que era o pior momento da Ferroviária. E depois ela consegue agora subir de novo da C pra B. Porque a Ferroviária é um daqueles clubes que ficou muito tempo empacado na D. Mas quando ele vai pra C, se ele mantivesse o nível de investimento, eu tinha uma boa chance de conseguir subir rápido. Talvez não subia em um ano como subiu, bateu direto na C e já foi pra B. Mas é um time que tava com um nível de investimento, é o tipo de time que tem tido sucesso em Série C. Aquele time que fica investindo pra sair da D durante muito tempo e quando consegue, ele já tá com um nível de investimento, com um nível de estrutura. Já tá preparado pra isso, ele sobe rápido. E a gente tá vendo até casos de novo horizonte de Mirassol na Série B de hoje. São times que passaram pouco tempo na C e já foram pra B. O Atlético também, né? O Atlético também subiu da D pra C e da C pra B direto, né? Depois a gente fala do Atlético. Então a Ferroviária acaba, enfim, realizando esse projeto. Chegando à Série B do Campeonato Brasileiro. Para o universo de clubes do interior de São Paulo, era uma coisa que já se imaginava que aconteceria se a Ferroviária, enfim, chegasse na C como chegou. Porque justamente vinha acontecendo isso. A Ferroviária de hoje era meio que era o Ituano um tempo atrás. O Ituano também é um clube que tinha se estruturado, tinha o investimento do Juninho Paulista, né? Que é um jogador histórico que foi formado no Ituano. Então por isso ele tem uma ligação muito grande com o Ituano. E ele só deixa essa ligação oficialmente porque ele vai assumir cargo de direção na CBF. Então ele teve que deixar oficialmente a ligação com o Ituano. Mas o Ituano também ficou muito tempo lá na C. Depois quando foi, subiu. Agora tá na D. Tá na B, né? Então a Ferroviária também era um clube que tava nessa trajetória. Se esperava que chegasse. Então é um clube que chega na Série B. Se mantiver esse nível de investimento, talvez não chegue na Série B pra ficar lutando pra não cair. Talvez chegue na Série B pra ficar pelo menos no meio de tabela ali. No Horizontino e Mirassol estão fazendo campanhas muito boas. Estão brigando pra subir. Pelo segundo ano seguido, os dois. É até um pouco acima do esperado. Mas eu não vejo a Ferroviária jogando uma Série B muito diferente de como tem feito o Operário de Ponta Grossa. E que até caiu e voltou, né? Mas tem feito campanhas de meio de tabela bem interessantes na Série B. Eu não duvido ver a Ferroviária fazendo algo assim. A Ferroviária assumindo um pouco esse papel. Até porque é um time que joga em São Paulo. Então tem um poder de atração. Apesar de ser um clube de interior, acaba tendo um poder de atração maior pra jogador. Ainda mais sendo um clube ligado a um empresário forte do futebol brasileiro. Então também com isso acaba tendo uma capacidade de negociar. A capacidade de atrair jogadores mais interessantes maior. Então a Ferroviária é um time que sobe e deve chamar atenção. A gente tá vendo alguns clubes do interior de São Paulo bem na B. Mas a gente tá vendo alguns maus também, né? O Ituano não tá bem. O Guarani não tá bem. Botafogo de Ribeirão não tá bem. Ponte Preta não tá bem. É possível que a gente tenha um ou dois rebaixados do interior de São Paulo. Mas acho que a Ferroviária volta e volta, talvez, sendo uma campanha de, pelo menos, meio de tabela na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, pensando em geral, a Ferroviária fez um projeto, se estruturou, tem um estádio legalzinho. O que a Ferroviária agora precisa fazer? Além de, claro, montar um time. Imagino que os Bertolucci tenham bastante noção, muito mais do que eu até, de como se trabalha no mercado pra montar um time. A Ferroviária precisa trabalhar a sua torcida. A Ferroviária... A cidade de Aracuar tem 240 mil habitantes. É maior que Criciúma, por exemplo. Então é uma cidade que tem uma população grande. E tem uma população que vê na Ferroviária um representante histórico do seu futebol. A Ferroviária é um clube que tá sempre aí. Sempre esteve aí. Há muitas décadas. Não é um clube novinho que acabou de surgir numa cidade, então as pessoas não têm apego, não têm conexão, não conhecem o clube. Não, a Ferroviária sempre esteve ali. Sempre foi o representante de Araraquara no futebol. E teve momentos em que a Ferroviária, a gente ia estar, de quando os grandes iam jogar lá, era difícil. Até os anos 80 isso acontecia bastante. Começo dos anos 90. E essa conexão meio que se perdeu. Não que a população de Araraquara não tenha mais a conexão com a Ferroviária. Mas a Ferroviária parece que não tem mais a capacidade de atrair tanta gente nos estádios quanto já atraiu. A Ferroviária, no masculino, tem toda essa trajetória que a gente tá falando, mas no feminino a Ferroviária é um dos gigantes do futebol nacional. Já foi campeã na Libertadores. A Ferroviária, a gente já foi campeã brasileira, ganhando do Corinthians na final, em São Paulo. A Ferroviária é um time que, dentro do universo do futebol feminino, um jogo de um grande time da capital contra a Ferroviária, é clássico no futebol feminino. Então, a Ferroviária encara os grandes, as camisas de massa, como qualquer time. Então, a Ferroviária dá muito motivo de orgulho e dá motivo pro amante de futebol de Araraquara ir ao estádio, se conectar com esse clube. E o clube não tá conseguindo fazer isso. E aí eu não tô querendo culpar a torcida, não. Acho que eu tô querendo culpar também um pouco o foco da diretoria, que não tem conseguido trabalhar pra atrair o torcedor. Porque Araraquara tem 240 mil habitantes e Araraquara é longe da capital, é quase 300 quilômetros da capital. Então, não é uma cidade que é populosa, mas é perto da capital. Então, o torcedor acaba se conectando realmente de forma muito mais fácil com os times da capital. Ele consegue fazer um bate-volta pra ver o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos jogar com tranquilidade, né? Então, ele acaba fazendo parte um pouco da vida dele. Não, Araraquara é distante. Então, o torcedor de Araraquara, pra ficar vindo pra São Paulo ver o time da capital jogar, não é toda hora que ele consegue fazer isso. Pelo menos a maioria, né? Não consegue fazer isso direto. Vai fazer só algumas vezes ao ano. Então, a Ferroviária é o clube que oferece futebol pra ele, diversão futebolística pra ele. E no Inter de São Paulo tem muito esse tipo de torcedor, né? O cara que torce pro time da cidade e mais um time da capital. A Ferroviária tem que trabalhar pra esse cara. Ele não vai deixar de ser corintiano, palmeirense, São Paulo e inocentista. Mas pra ele ter uma relação com a Ferroviária, em que envolva um consumo maior do dia a dia da Ferroviária. Porque tem um estádio bom, e se esse estádio bom começar a colocar mais gente, a Ferroviária passa a ter um alçapão. Porque, por enquanto, ela tem um estádio bom que fica muito vazio. E a Ferroviária precisa trabalhar pra montar um time de Série B? Precisa. Vai ter que evoluir o time pra montar um time de Série B. Vai ter que evoluir pra montar um time pra jogar o estadual. Também, daí faz parte toda a montagem do time pro ano. E tem um grande desafio agora, fazer uma Série B legal no ano que vem. Mas tem que ter esse desafio. Tem que atrair o torcedor. Porque é uma arma do Juventude, é uma arma do Criciúma. Times de interior que estão na Série A do Brasileiro, Criciúma, Juventude. A Chapecoense, que agora tá com dificuldade na Série B, mas quando a Chapecoense tava em Série A, tudo conseguia botar bastante gente no estádio. Não vai lotar sempre, mas botava um público legal, um ou outro jogo acaba lotando. Porque cria uma pressão, cria um ambiente ali que você ganha um extra ali pra competir. E a Ferroviária precisa fazer isso. E ela tem potencial pra isso. Porque ela tem uma cidade de porte médio, que tem população, ela tem uma conexão histórica com a cidade. Não é um clube novo que surge do nada. Então, a diretoria da Ferroviária precisa já começar pra fazer um plano ali. Um plano pra voltar a atrair mais gente. A Ferroviária teve entre as piores médias de público da Série B, da Série C, desculpa, da Série C do Campeonato Brasileiro. Mesmo tendo um estádio legal. E mesmo tendo uma população, tudo. Tem muito clube na Série C, que assim, clube que apareceu recentemente. Então, assim, entende que as pessoas da cidade nem ligam muito pro clube. O Atlético, por exemplo, de Minas Gerais, que é até um clube bem tradicional da cidade de São João del Rey, mas que ficou muito tempo fora. O Atlético tem um estádio muito menor que o da Ferroviária. E tava com média de público melhor. Então, o Atlético conseguiu fazer uma conexão melhor, mesmo sendo um clube mais recente, que voltou a disputar de forma mais recente as primeiras divisões do futebol mineiro, tudo. E mesmo tendo um estádio muito menor. Então, tem menos capacidade de botar gente lá dentro. A Ferroviária tem essas condições e não tem aproveitado. Então, tem que montar um time? Tem que, mas isso daí a Ferroviária sabe fazer. Precisa botar gente no estádio. Precisa trabalhar, criar campanha, reconectar com boa parte da população. Claro que tem uma torcida ali que tá presente quase sempre. Tem, sempre tem. Mas tem que reconectar com mais gente. Aquele torcedor mais casual. Aquele cara que às vezes tem ido uma vez por ano, duas vezes por ano via Ferroviária, aquele vá dez vezes por ano via Ferroviária. Aquele vá mais vezes ao ano via Ferroviária. Não precisa ir em todos os jogos. Mas se a gente tiver um grupo grande de pessoas que estão indo ver o time cinco, dez vezes por ano, cada um vai estar indo ver o jogo, você tá botando ali quatro, cinco mil pessoas no estádio. E daí nos jogos maiores, nos jogos mais agudos, você tá lotando estádio ali, botando quinze mil. A Ferroviária precisa fazer isso. Porque é uma coisa que talvez seja necessária para dar o passo que falta. Apesar de todas as suas limitações populacionais até, porque são clubes de cidades pequenas, Mirassol e o Novo Horizontino têm levado um público mais razoável, considerando a limitação de população. O Novo Horizonte tem quarenta mil habitantes. Não dá pra achar que o Novo Horizontino vai botar metade da cidade no estádio todo jogo. Mas tem conseguido trabalhar um pouco para na reta final ali, ter um pouquinho mais de clima, a Ferroviária vai ter que trabalhar isso. Não dá pra jogar com tantos setores tão vazios assim. Inclusive no feminino. Porque ali a Ferroviária briga por título continental até. Então a Ferroviária tem um time que eleva o nível, a camisa, o escudo da Ferroviária a um patamar que talvez ela nunca consiga no masculino. E isso também tem que ter valor. E a diretoria também tem que conseguir fazer com que a... Não a torcida, porque a torcida é aquele grupo que muitas vezes está lá. Mas aquele torcedor mais casual veja valor nisso e se reconecte com a Ferroviária. Se veja representado pela Ferroviária. Mas é isso então. Se gostou do vídeo dá joinha, não gostou dá joinha pra baixo. Se inscreve aqui no canal, clica no sininho pra receber notificação. E salva aqui a playlist. Tá com o livro. Falo de futebol nacional toda terça e toda sexta-feira. Tá bom? Tchau, tchau.